Ele é simples de espírito. Eu recomendo aqui o sushi. Estou a andar no ar. Conmo回来. Esperar aqui até eu voltar. A que horas é que se levantou? A que horas é que se levantou? Esse restaurante não é caro. Esse restaurante não é caro. Hoje choveu muito forte. Ele é apenas uma criança. Ele é apenas uma criança. Você estuda inglês? Você estuda inglês? Essa é uma boa escola. Essa é uma boa escola. A patinagem é interessante. A patinagem é interessante. Pense bem antes de agir. Pense bem antes de agir. Boa tentativa. Boa tentativa. Com licença. Boa tentativa. Ele está fora agora. Ele está fora agora. Está bem, eu vou. Veja-me. Atrás das minhas costas. Atrás das minhas costas. Não consegues vê-lo? Você não encontrou ele? Consegue encontrá-lo? Consegue encontrá-lo? O café acorda-me. O café acorda-me. Eu digo-vos porquê. Eu digo-vos porquê. Precisa de algum trabalho? 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 Vocês sabem o que quero dizer? Sabem o que quero dizer? Sabem o que quero dizer? Não sei onde estou. Não sei onde estou. Não sei onde estou. Não sei onde estou. Já trancou a porta? Já trancou a porta? Já trancou a porta? Tem namorado agora? Tem namorado agora? Lembrou-se de algum trabalho? Lembrou-se de algum trabalho? Lembrou-se de algum trabalho? Lembrou-se de algum trabalho? Deixem-me pensar no assunto. Deixem-me pensar no assunto. Ainda não se vê nada. Ainda não se vê nada. Já trancou a porta. Não se vê nada. Trancou-se de algum trabalho? Mantenh-me pensar no assunto. Não é triste. Mantenha-me pensar no assunto. Mantenha-me pensar no assunto. Mantenha-me pensar no assunto. É verdadeiramente. Era totalmente aborrecido. Era totalmente aborrecido. Gostaria de fazer uma retirada. Você vai participar de que clube? Em que clube está? Mais de 200 milhas. Você é quem é que está? Quem foi o seu professor? Quem foi o seu professor? É suposto chover amanhã. É suposto chover amanhã. Eu gostaria de ter um quarto. Gostaria de ter um quarto. Eu tenho mais do que isso. Eu tenho mais do que isso. Agora é 11h30. São onze e meia. São onze e meia. Você pode me ajudar a pegar? Pode levar isto por mim? Pode levar isto por mim? Isto é muito difícil. O sangue tem. A minha garganta está durida. A minha garganta está durida. Eu estava na biblioteca. Você joga basquetebol? Você joga basquetebol? Eu não sei como usá-la. Não sei como usá-la. De que cor é este carro? De que cor é esse carro? Qual é o preço por noite? Qual é o preço por noite? Ele tem um carro. Ele tem um belo carro. Ele não me importa. Ele não quer saber de mim. Fanxing mantien. Há muitas estrelas no céu. Há muitas estrelas no céu. Alguém está a bater à porta. Alguém está a bater à porta. Por favor, faça. Por favor, faça. Eu sou uma pessoa de chá. Eu sou uma pessoa de chá. Ele não está aqui agora. Oi,健康, ganbei! Um brinde à saúde. Um brinde à saúde. Eu posso beber muito. Eu posso beber muito. É um dia horrível. É um dia horrível. Qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. Parece ser divertido. Você parece ser divertido. Você parece intrigado. Você parece intrigado. Bebe moderadamente. Bebe moderadamente. Estou com o nariz a pingar. Estou com o nariz a pingar. Eu ouvi qualquer coisa. Eu ouvi qualquer coisa. Estou mortinho por vê-la. Estou mortinho por vê-la. Estou extremamente ocupado. Estou extremamente ocupado. Estou com o nariz a pingar. Estou com o nariz. Estou com o nariz. Vamos abandonar a escola. Ama-me, ama-me o cão. Isso já é suficiente. Isso já é suficiente. A píndão, o que há no canal 8? O que há no canal 8? Qual é o seu peso? Qual é o seu peso? O que há no canal 8? O que há no canal 9? Posso interrompê-lo? Posso interrompê-lo? O que há no canal 9? O que há no canal 9? O que há no canal 9? Estou encantado por si. Ela tem uma bela figura. A mim parece-me bem. Você está bem gostado, Sima? Inventaste uma história? Já é meia-noite. Eu vou dar-lhe uma razão. Eu vou dar-lhe uma razão. É exatamente como eu sonhei. É exatamente como eu sonhei. Alguém fala alemão? Alguém fala alemão? Não tem como eu sonhei. Não tem como eu sonhei. Eu sou muito. Eu não aguento mais. Eu já estou usando. Penso que já ajudou. Penso que já ajudou. Ni foi lá lá? Bem-vindo a casa. Bem-vindo a casa. Xishouzhen zai nali? Onde fica a casa de banho? Onde fica a casa de banho? Atravessai o parque pé. Atravessai o parque pé. Bechouzhen zai nali? Bechouzhen zai nali? Pare de fazer tal barulho. Pare de fazer tal barulho. Eu não posso comprar isso. Eu não posso comprar isso. O tempo dirá. O tempo dirá. Xashidou zin. A qualquer momento está bem. A qualquer momento está bem. Todos estão bem. Todos estão bem. Todos estão bem. Ninh hechou shemma ma? Alguma coisa para beber? Alguma coisa para beber? Tenho tanto o que fazer. Tenho tanto o que fazer. em que rua me encontro? Em que rua me encontro? É um dia maravilhoso. É um dia maravilhoso. É um dia maravilhoso.